O portal Metrópolis, ele obteve, via lei de acesso à informação, um vídeo da tensa reunião do ministro da Justiça, Flávio Dino, alcunhado pelo... como é que ele fala? O epíteto dele, assim. Um ministro irônico e bem-humorado. A reunião do Flávio Dino com representantes das Big Techs, como Twitter, Meta, TikTok, WhatsApp, WhatsApp é do Meta, Google, YouTube, YouTube é do Google. Esse encontro aconteceu em 10 de abril, dias após os ataques a escolas de São Paulo e de Santa Catarina. Na reunião, Dino avisou que o tempo de liberdade de expressão como valor absoluto no Brasil é uma falcatrua e que foi sepultado. O ministro ainda pressionou as empresas para que mudem seus termos de uso, evitando que virem alvos da Polícia Federal. Vamos assistir este lamentável trecho de uma das cenas que a lei de acesso à informação deixou escapar. Uma cena que representa muito bem, não é? Esse Estado policialesco, fascista, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, com seu ministro da guerra, Flávio Dino, botando para quebrar. Cadê a sonora? Que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão, como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário, gramática, no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. Se não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Ou você me passa a sua carteira, porque eu não quero que você passe a condição de defunto. E aí, alguém quer defender? Eu quero falar. Defender? Sim. Por favor. Primeiro, vamos estudar Direito Constitucional. E daí, quem tem formação jurídica aqui na mesa, Pavinato, como é, acho, Ricardo, eu acho que a questão de Direito Constitucional está posta. Nenhum Direito Constitucional, e falo isso como professor de Direito Constitucional, é absoluto. Artigo 5º da Constituição, nem mesmo o direito à vida é absoluto, porque tem exceções. Então, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Ela tem as suas limitações e essa questão da regulamentação, no que tange... Onde estão as limitações dos direitos fundamentais? Estão na lei. Estão na lei e são surpresadas porque há choque entre direitos fundamentais. Ok. Elas estão na lei. Isso, o nosso professor, que deu aula para nós dois, em relação a... Já traduziu, já colocou isso com o José Afonso da Silva. E me valendo... Eu não fiz aula com ele, não acho, aliás, a doutrina dele muito ruim. Eu gosto. E para falar do José Afonso da Silva, que é um senhor respeitado, professor catedrático, eu digo o seguinte, os direitos fundamentais não são absolutos, Pavinato. O meu direito, ele acaba quando começa o seu, e o meu direito fundamental de expressão, ele pode se chocar a outros direitos. Certo. Por exemplo, alguém tem direito de fazer manifestação na Paulista, assim como as pessoas têm direito de acesso à saúde e de acessar os hospitais que estão na região da Paulista. Então, você tem que ter um equilíbrio. O que o ministro está falando aí é essa questão do equilíbrio. Não. Sim, não. A Big Tech, ela pode fazer tudo. Ela pode se autorregulamentar, ela é ser fera, liberalismo clássico. Espera aí, é uma coisa. É uma coisa. Tem coisas que não precisam ser ditas. Porque ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, isso é chovendo molhado. É óbvio. Aí o chefe da polícia vai na tua casa e te fala, ó, ou vocês fazem o que eu estou falando, é porque eu não quero mandar a polícia ir atrás de vocês. É colaboração. Isso é coação. Não é coação. É colaboração. É, isso aí. Flávio Undido... A Inquisição também colaborava com os judeus para eles se converterem ao... Você acha que o interesse do governo é punir? Nenhum interesse. Não, ele... Não, imagina. Você viu, não. Imagina. Gente, você viu o vídeo agora? Eu vi o vídeo. Gente, você não se assustou? Não, direitos fundamentais. Eu não sou de nenhuma big tech. Eu estou sentado aqui na bancada. Direitos fundamentais. Eu já vim para assistir no vídeo. Eu me assustei. Eu me senti coagido. O Flávio Undido. A Polícia Federal, o Ministério do meu comando. O que é isso? Vai ser uma reunião? Você viu as expressões das duas que estavam acompanhando? Elas estavam assim. Estavam assustados, gente. Não é assim. O que é isso? Primeiro que não é absoluto mesmo o direito. Nunca foi absoluto porque existe uma série de legislações do Código Civil e do Código Penal que nos proíbem de fazer um monte de coisa. Renato, você não precisa ter o medo todo porque você fala a favor do governo. Agora, quem precisa ser medo, você fala contra. Eu vou falar a favor do governo. Agora, é lógico. Eu não recebo nada do governo. O Flávio Dino, Renato. O Flávio Dino foi um juiz federal, mas também foi. Então é pior ainda, hein? Eu não recebo nada do governo. O Flávio Dino, Renato. Aliás, eu recebo mais da direita do que do governo. Deixa eu te falar uma coisa, Renato. O Flávio Dino, não é o fato dele ter sido juiz federal que faz ele ter todas as melhores interpretações a respeito da lei da Constituição. Afinal, porque ele foi juiz federal, mas ele também foi do Partido Comunista do Brasil. A gente precisa se lembrar do espectro político dele, do que ele gosta como ideologia. Possestou José Afonso da Silva. Não é crime, ser comunista? Não, não é crime. Não é, então. Não é crime, mas a gente sabe que tem um espectro muito mais pró-Estado contra liberdades. Ou você discorda disso? Discorda disso? Não tem como discordar, meu amigo. Você discorda disso, Renato? Não tem como discordar, meu amigo. Não tem como discordar. Você citou o professor que fala das normas programáticas e ele fala de norma de eficácia plena, meu amigo. Quando você tem direito à liberdade de expressão, por exemplo, isso só pode ser limitado através de lei, de modo que se respeite a plena liberdade. A gente não pode... É claro que é. É claro que é. É claro que é. No que eu estou errado? Você quer dizer, então, que a gente pode ter, na mão do ministro da Justiça, o direito de cercear a liberdade simplesmente porque não é um direito absoluto? Ele não está falando que ele vai cercear a liberdade. Como não? Ele está falando que pouco importam os termos de uso. Veja que isso infringe até a liberdade de comunidade. Não, peraí. As relações... Peraí, 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 que você fez uma confusão. Não, eu não fiz... Ele mandou... Não, não. Não, exato. Ele mandou as plataformas trocarem os termos de uso. Mandou. Você sabe como é que é o termo de uso? Ele mandou. Como é que é o termo de uso? O termo de uso é nós não nos responsabilizamos por nada, por nenhuma das... Exatamente isso. Nós não nos responsabilizamos por nenhuma das opiniões aqui colocadas. Cada um que se vire e cada um que responda pelos seus atos. E ela não pode fazer isso, a próxima? Claro que não, Pavinato. Eu estou veiculando. Se ela põe isso aí, tem eficácia jurídica? Não tem eficácia, mas ela está colocando, ela tem que organizar o termo de uso dela. Ah, então ele está sendo amigão deles. Você não precisa provar a PL da Sec News, que responde... Não, passa o Flávio Dino de novo. Passa o Flávio Dino de novo. Roda o Flávio Dino de novo. Que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário, gramática no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando. Não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. Se não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Bom, para mim. Dicionário gramático do Ministério da Justiça e da Polícia Federal que eu comando. Ele se apossou até do dicionário. Se apossou até do dicionário. Agora, se ele quisesse dar um toque de amigo, esse não seria o termo. Uma pessoa conversa. Assim, olha, a lei. Ela prevê que todo dano tem que ser compensado, mesmo no exercício da sua liberdade. É claro, não existe direito absoluto a não ser o direito a ter direito. Porque se não for absoluto o direito a ter direito, nós podemos ter um nazismo por aí, daqui a pouquinho. Então, o único preceito fundamental absoluto da declaração é o direito a ter direitos. Então, a tua crítica é sobre o jeitão dele falar. Não é jeitão. Não é jeitão. O jeitão é... Escreveu, não leu, conforme o dicionário gramático do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça não legisla. Ele não está dizendo isso. Não, é... Mas ele fala que não... Dicionário gramático do Ministério da Justiça e da PF que eu comando. Sim, o que ele está falando aqui? O que ele investiga, não legisla. Não, não... A Polícia Federal... Interprete essa frase. A Polícia Federal investiga. Não interprete essa frase. Dicionário gramático do Ministério da Justiça. Isso não é legislação, Pavinato. Mas ele alerta as minitexas de que não são os senhores que interpretam a legislação. Ele usou isso aqui para dizer o quê? Não. É claro que é. Quem interpreta a lei é o Judiciário. Mas ele não faz nesse sentido. Ele interpreta a lei é o Estado do Brasil. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. O que ele quis dizer com isso? Vocês estão forçando a barra. Não, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, Pavinato... Vamos lá pela última vez. Não, você não falou nenhuma. Não tem Deus nada. Você não falou nenhuma. Deus me ajude. É o seguinte. Primeiro, volto a dizer. Os direitos fundamentais... Não, o que ele quis dizer com esta frase? Ele quis dizer que as pessoas não podem fazer o que elas querem. Eu não posso ser dono de uma rede social no país e achar que eu posso falar qualquer coisa. Ou então você pode falar qualquer coisa. Qualquer um pode falar qualquer coisa. E o dono da Big Tech, o dono do Twitter, do Facebook... Quando é que você vai chegar no dicionário gramático do Ministério da Justiça? Isso daí é o dicionário gramático do Ministério da Justiça. Que não é lei, Pavinato. Você está querendo dizer que isso é lei. Não é lei. Não, sou eu. Isso é a forma com que ele interpreta. Interpreta o quê? Se você ir lá na Caixa Econômica Federal, vai ter o normativo de como se interpreta os dados da Caixa Econômica Federal. Dicionário gramático, seja lá do que for... Ah, você também não entendeu o que ele quis dizer. É a forma com que a Polícia Federal entende. Se você perguntar, chama aqui amanhã um policial, ele vai falar, olha, no jargão da Polícia Civil, isso significa tal coisa. Mas não é lei, tá bom? Chama um policial amanhã sem perguntar. Ok, perfeito. Não, perfeito. Você também não entendeu o que ele quis dizer com isso aqui, ou você está saindo pela tangente. Eu não estou saindo pela tangente. Ah, porque, então fala assim, os termos que vocês usam, as palavras que vocês usam, não existem no dicionário gramático do Ministério da Justiça. Porque isso aqui não existe. Dicionário gramático do Ministério da Justiça e da PF que eu comando. É dele a Polícia Federal. Não. É do Estado brasileiro. E ele é o representante hoje do Ministério da Justiça. Ele comanda. Ele comanda porque ele é o Ministério da Justiça. Exatamente. O Dutti também. É o jeitão dele. É o jeitão dele. É isso aí. É o jeitão autoritário dele. É a autoridade policial. É o jeitão autoritário. Era o que vocês falavam sobre outros também, entendeu? Eu não falava nada. Agora você diz o que eu falava. Para o povo que está nos assistindo entender o que ele quis dizer, ou vocês mudam e fazem do jeito que eu quero, ou vão virar réu, ou a Polícia Federal, que ele comanda, não comanda, comanda, mas não comanda, porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, não está debaixo da tutela da vontade dele, vai fazer uma visita para os senhores. É isso que ele quis dizer com tranquila, ficou para todo mundo entender. Acho que até o Renato entendeu isso. O Renato é ótimo. Não, você tem interesses escusos por aí, eu me recuso a aceitar. Eu me recuso a aceitar que uma pessoa que falar isso, professor Marcelo, não existem as suas palavras no dicionário gramático do Ministério da Justiça e da Polícia Federal que eu comando. Está muito claro. Acho que não tem muito o que falar, não, apenas discordo de alguns procedimentos. Primeiro, é uma questão de origem. Particularmente, eu acho que sim. A liberdade de expressão é absoluta. Se você colocar um freio na liberdade de expressão tipificada como lei ou como exigência de quem quer que seja, ela não existe mais, não existe um meio caminho para a liberdade de expressão. Ou ela é absoluta ou ela não é. Aí vem a questão. Então você pode falar qualquer coisa? Não. Você tem o direito de escolher se você vai falar qualquer coisa ou não. que você não pode ser impedido antes de optar pelo teu direito de assumir as consequências do que você está falando. Porque já está configurado nos crimes contra a honra, já está configurado numa série, no arcabouço jurídico brasileiro, todas as consequências da tua escolha. O problema todo é que quando diz que a liberdade de expressão não é absoluta, aí é a minha discordância, você está retirando do outro a liberdade de escolha. Isso não é liberdade. Porque a liberdade para existir, ela tem que ser plena. E se você quiser arcar com consequências de uma escolha inadequada, é problema teu. Se eu antecipadamente retiro esta possibilidade, é que acabou o direito de ter direito. Porque o primeiro direito que fundamenta todas as outras coisas é a minha liberdade de escolha. Logo, a própria liberdade, configurada na liberdade de expressão. Isso não é uma questão jurídica. Isso é uma questão filosófica, sociológica, política. Isso está na ordem mesmo porque a política, ela nasce antes do direito. Ora, não havia uma Constituição antes do ocorrer o Big Bang. Porque uma Constituição, uma lei jurídica, é uma convenção. E essa convenção é tomada politicamente. Esse que é o grande problema. Então você não pode retirar o direito de expressão de ninguém. Porque a liberdade... Professor... Calma, só um minutinho. Não, é para você esclarecer mesmo. A liberdade de expressão, ela é absoluta. Tem que ser absoluta, senão não existe. Por esse critério, me permita discordar, mas por esse critério, então as pessoas têm a liberdade de matar uns aos outros, de sair ferindo. Aí a pessoa tem a liberdade de escolher se vai fazer ou não. Veja o que você falou. A pessoa tem a liberdade de escolher se vai matar ou não. Agora ela arque com as consequências pela opção que ela fez. Mas você não pode chamar de liberdade de ofender. Não, a questão é simples. Ele tem liberdade de falar o que ele quer, porque o que é ofensa para você, em outras culturas, podem não ser. E aí, calma. É uma questão de direito, uma questão gramatical. Isso não é uma questão... A liberdade sempre é absoluta. Se não for absoluta, não é liberdade. Eu tenho um problema com aquele que diz assim... Agora. Se nós, se você te dou o direito de fazer qualquer coisa, porque começa com uma boa intenção, ela se encerra com a intenção política de alguém que está fazendo a interpretação dessa boa intenção. Se é boa ou não. É isso que nós temos... É para isso que existe direito penal. Exato. Liberdade é limitada. Não tem limite. Agora, o exercício dessa liberdade, ela é limitada pelo direito. Porque a pessoa sabe de antemão que, se ela matar, ela vai para a reposição. Olha que coisa curiosa. A figura que ele colocou aqui... Mas é assim. É que uma pessoa tem direito de matar. Ela tem ilegítima defesa. Ela não tem direito. Ela tem direito em legítima defesa. Então, já está dado a possibilidade da morte para se defender. Não, mas daí está... Porque se eu impedir, inclusive... Agora, não é exceção. Não é exceção. Isso é um fundamento filosófico. Não é jurídico. Liberdade é...